O Raisson, vamos atender aqui o nosso telespectador que está aqui todos os dias ligados aqui com a gente, nosso grande querido Rui das Neves. Ele está pedindo para a gente comentar um pouquinho sobre o setor de construção. Ele pergunta sobre Exetec e sobre Trisul. Então, o setor de construção civil está bastante descontado. Todas as ações do setor estão nas mínimas aqui, bem próximo quando a gente teve aqui o ápice da crise do coronavírus. Assim, a gente tem essa região de R$ 23,50 como uma região importante de suporte. Ela chegou bem próxima dessa região e agora está esboçando uma recuperação. Essa operação, ela seria uma operação na contratendência. Então, assim, caso o papel venha a ficar aqui acima dos R$ 26,60 aproximadamente, ele poderia testar a região de médias longas no gráfico diário, lá nos R$ 32,50 aproximadamente. Maravilha. O outro papel que ele... Era Exetec e Trisul, que ele falou. Mas se você quiser pegar também qualquer outro aí de construção civil, a gente sabe que a construção tem caído bastante também. Acho que vale também a gente dar um panorama geral. Tem até uma semelhança nos gráficos do setor. A gente tem aqui as mínimas em relação ao ponto da crise do Covid, né? E aqui o papel com uma queda bem descontado. A gente espera aqui uma recuperação, caso venha a ficar acima das médias móveis. A gente gostaria de ver o papel trabalhando acima de R$ 8,00 para um teste de uma média mais longa na casa dos R$ 10,21. Por enquanto, o papel poderia retornar até aqui a região dos R$ 8,00 e testar fundo novamente. Fica mais interessante a gente acreditar numa recuperação se a gente ver aqui um fundo ascendente, né? Um teste de fundo ou um fundo ascendente. Por enquanto, a gente só tem uma regressão até as médias aqui. É possível que o papel teste essa região dos R$ 8,00 e devolva, né? Siga o movimento direcional de baixa, que é o predominante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.